Oi, 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 se você quiser mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Detron com vários e vários inscritos. Antes de começar aqui as partidas, gente, eu tenho que avisar que esse mapa não é o Detron oficial, é um mapa que ele é tipo igual praticamente tudo, só que a minha amiga Ellen que criou ele, AGBKJDS, e o link dele vai estar aí na descrição porque ele cabe 50 pessoas, e eu estou com vários inscritos aqui, que é a Bela Marmotinha, Belinha, Blue Boy, Eu, Leria, Coruja, GBKJDS, Júlia BR Fofes, Larissa Manu, Larissa e Raíssa, Lela Uni, Mari Crest, Moreira 2006, Nicole Marmotinha e Panda Girl. Então, gente, bora lá jogar aqui Detron. Gente, começou aqui, e deixa eu ver quem é o Killer, sou eu, sou eu, gente, sou o Killer. Vamos matar todo mundo, e gente, o jogo é tipo bem, é praticamente a mesma coisa, só muda aqui, ele cabe 50 pessoas, e é isso. Então, bora lá, vou matar todo mundo, matei, matei a Ellen. Tá, vamos lá, gente, aqui tem que ser com todo cuidado, vai lá, gente, acho que não matei ninguém, não matei ninguém, não matei ninguém. Ah, não matei ninguém, corre, 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 eu vou esperar todo mundo por lá, gente, pode ir. Matei várias pessoas, bastante gente, e a mão tá vindo, corre, corre, vamos lá, aqui ó, vamos ver, pode ir Larissa, pode ir, eu não vou ativar não, vamos lá. Aí, 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 pronto, ae, matou, vamos ver Leone, pode passar, a mão, quase que eu, só tem ela, não, tem duas, tem essas duas, a Larissa Manu e a Leone. Olha lá, a Leone, a mão tá vindo, gente, se vocês não forem, deixa eu escrever, a mão tá vindo, a mão tá vindo, vocês vão morrer pra mão? E elas vão morrer pra mão, se vocês não virem, tá bom, vou ativar, ae, agora Larissa Manu vai pegar a mão, vai pegar a mão, corre, eu não sei pra quem que eu tô torcendo, ae, ganhei, gente, aqui, Então, bora lá pra mais uma partidinha, e no final do vídeo eu vou mandar mais salve, porque talvez entre mais gente aqui, então bora lá. Gente, vai começar aqui, e quem é o killer é a Nicole Marmotinha, então, aí eu tenho, eu não gosto muito desse mapa, eu não sei, não sei, gente. E se inscreva aí no canal pra gente chegar logo a 8 mil, eu não sei se quando eu postar, talvez já tenha chegado, não sei, nem sei que dia que eu vou postar, Mas estamos chegando a 8 mil, corre, corre, eita, eu morri, nossa, como assim, ai, gente, eu morri, nossa, o que que aconteceu? Todo mundo, será que ela saiu? O que que aconteceu? Ela saiu, eu acho que deve, ou deve ter caído a internet dela, não sei, mas então bora lá pra próxima partida. Gente, vai começar, e agora o killer, a killer, no caso é a Panda Grow, então bora lá, esse mapa, eu gosto muito desse mapa, a Isla Louca, que no caso eu acho que é Ilha Louca, não sei, então vamos lá. Uh, 3, 2, 1, e que tem que ter cuidado com as tubadinhas, ai meu Deus, sai de mim. Será que vai ativar? Ativar, 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 ativou, tá, 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 carinha lá, ele já foi, e ele não morreu, porque ele foi vida louca demais, tá, o bom que ela já ativou ali, vai ficar bem longe dessas infecções aqui, a Júlia BR morreu, o Eduardo morreu, todos morreram, vamos lá, vamos lá, corre, meu Deus do céu, estou me sentindo medo, vamos lá, Blue Boy, é Blue Boy, o nome é, só quem sabe das coisas sabe. Eu vou pegar esse negocinho, esse potinho aqui, aqui, e vou colocar aqui, ah, ele roubou, meu Deus, quase que eu pulei, eu quase ia pular sem, tipo, sem rumo, meu Deus, meu Deus, eu dei um pulo, eu vi agora, vamos lá, que tem que ter cuidado. Explodiu, gente, vocês explodiram, meu Deus, houve uma explosão. Vamos continuar, caminhando aqui, que eu sei que é da parede, ai, gente, sai, volta, corre, corre, esse aqui eu acho que é um dos mais fáceis que tem, vamos lá, gente, será que a gente vai conseguir matar ela, não sei, e já deixa no seu like, bandástico, e bandástico, e bora, ai, meu Deus, pulei, voltei, Nossa, gente, eu quase caí, eu quase caí, pode ativar, olha, ela nem chegou aqui, ah, ela tá ali sim, meu Deus, gente, a Belinha passou, Será que eu me arriscou, gente? Ah, fui também, fui, 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 pronto, gente, passei, corre, 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 vai, gente, ufa, vamos lá, Leone, corre, nossa, 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 essa partida tá sendo meio, muito hardcore, Eita, acho que ela tá ativando muito na frente, pronto, o que eu ouvi é que acho que não tem moeda, né, é, pelo visto não tem moeda, vamos lá, quem tá aqui, A GB tá aqui, a Leone, a Larissa Namu, ai, meu Deus, eu nem gosto desse, eu vou tacar ali, vamos, alguém vai ter que se matar por nós, não, Leone, não, tá, vamos lá, gente, agora a gente vai matar, A inscrita, e o bom que só tem inscrito aqui no Seven, então é muito legal, gente, vamos, corre, 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 eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, corre, cadê você, cadê você, cadê você, panda, um panda matando outro panda, ela tá ali, gente, cês viram, 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 poxa, aí, ganhei, gente, eu matei ela, desculpa, panda, e eu ganhei quantas coisas? vinte e seis, vinte e seis coisas, gente, então, bora pra mais uma partidinha, gente, vai começar, e agora aqui quem alquila é a Maricraft dozentos, dozentos e oitenta e oito, então, bora lá, nossa, tá cheio de gente aqui, né, mas acho que não é todo mundo que consegue vir pra corrida, eu acho que não, gente, eu acho que, tipo, tem um limite que ele escolhe aleatoriamente que vai vir pra corrida, não sei, mas é da de todo mundo jogar aqui, então, isso que importa, dos importantes, mas, nossa, da outra vez eu explodi aqui, eu não gostei, eu vou esperar aqui, ué, ela não ativou? ativou agora, tá, todo mundo já tava na frente, ela aqui atrás, como sempre, atrasada, e alguém morreu, uh, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, passamos, vamos lá, Leleone, a gente consegue, aqui eu não vou nem me preocupar muito, tá, eu acho que ela tá no lugar errado, ela tá no lugar errado, uó, 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 vamos lá, será que ela não vai ativar? será que ela tá escrevendo? Ai, volta, 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 e tá preso na parede, e tá preso, nossa, ela nem tá mudando de roupa, Aí, vamos passar Meu Deus, que medo, gente Corre Ué Ela morreu? Como assim ela morreu, gente? Mas, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico Se inscreva aqui no canal E é isso E até o próximo vídeo, tchau E deixa eu mandar um salve aqui pra quem Não sei se entrou, mas, gente Um salve pra Bela Marmotinha Belinha894, Betty Cook Blue Boy, Doraski 2902 Eduardo, Eulera Coruja, Floquinha Mine Girl Gabi Baby, GB Júlia BR, Larissa Manu Larissa e Raíssa, Leleuni Marie, Marie Craft Nicole Marmotinha Panda Grow, PTBR Então é isso, foi esse o vídeo E fui!